Música E ai galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê e minha família Hoje estamos aqui para mais um desafio do Bad Wars Ha 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 gosto eu gosto do desafio dos Bad Wars Hoje eu to animado hoje eu to animado porque é o seguinte Quem passou o desafio foi o querido Vou botar aqui é o Rox O Rox gameplay mandou o seguinte É para a gente jogar uma partida de Bad Wars Sem usar nenhuma esmeralda Repito Nenhuma esmeralda Sabe o quanto que é difícil isso A gente vai descobrir hoje se é difícil ou não Bom pessoal lembrando que você pode se inscrever aqui embaixo Por favor se inscreva Faça igual o Rox aqui que eu to sabendo que o Manu é inscrito do canal Vai ter muita coisa vindo ai por ai Então só a galera que ta inscrito Vai saber disso Só a galera que tiver inscrita vai saber Se você não tiver inscrito você não vai saber o que vai chegar E também não se esqueça de deixar aquele likeão para ajudar no vídeo hein Vamos tentar chegar a 15 mil gosteis 15 mil gosteis caraca Ô Baixa será que a gente consegue? Ah com certeza Cauê a família Craft sempre ta com a gente Ta bom Baixa obrigado Então bora pro vídeo Bom família começamos aqui a nossa partida Estamos no time amarelo E vamos ver o que vai dar né A gente não pode usar como já foi dito ai Esmeralda E vai ser complicado Porque assim se eu for pensar aqui Espada faz com esmeralda O que que faz mais com esmeralda Nossa a gente não pode fazer a nossa botinha de diamante Botinha de diamante É espada E o que mais? Não Ainda bem que não falaram É pra não usar ferro né Porque senão eu não ia poder fazer o bob Tudo bem Então é só esmeralda Então não pode ser espada Não pode ser também arco né A gente não pode fazer o arco É a gente perde bastante coisa ai Não pode fazer praticamente nada meu Que isso? Tamo chegando Boa Chegamos aqui O manil também chegou Ah não Safado Ih Nossa eu ta quei minha Eu ta quei minha espada Vai beleza Eu preciso fazer uma TNT TNT Boa Beleza Aí Haha Haha Pronto galera Levamos Eu fiquei até quietinho Porque tava complicado Mas Conseguimos levar Aqui eu enganei ele Vocês viram que eu Eu subi uma ali Nem vi Nem vi de onde veio Que isso Não deixou nada nos baús Vamos voltar lá Bom Já conseguimos levar A primeira ilha Agora falta Todo o resto né Falta toda a galera ali Eu vou tentar ir pro verde Do meu lado lá Porque ele também Tá pertinho E acho que ele não vai conseguir ver a gente E aí a gente já também pega mais uma ilha Então vamos lá Eu vou Antes de ir pra lá Eu vou melhorar meus itens Melhorar aqui a fornalha Beleza Colocar uma Botar aqui o peitoral E colocar uma trap Certinho Deu certinho Que bonito Vamos agora Fazer a proteção da cama Que a gente não pode fazer Essa cama perder por nada Então vamos lá Proteção da cama Aí Boa Colocar dos ladinhos E beleza A cama já tá Levemente protegida Já tá bem Já tá bem Beleza Já estamos quase Protegidos pra caramba Então guardar o resto Fazer mais blocos E uma TNT E aí a gente já vai pra ilha do inimigo lá Que a gente vai ver como é que vai ficar Beleza Eu vou fazer uma TNT agora Pra gente Explodir a ilha dele Essa Essa estratégia da TNT É uma das estratégias Que eu mais curto fazer Que eu acho que é uma das Das mais Mais inteligentes E as melhores estratégias Que eu uso no Bad Wars Que é você chegar na ilha dele Calma a TNT Explode já a cama Como a TNT explode Praticamente tudo Então ela é muito boa Eu vou Ir por trás aqui Eu vou tentar No último bloco É Porque o que acontece O último bloco Não dá pra ser visto Assim Tão facilmente Ele vai ter que Tipo Ele vai ter que Ele vai ter que Olhar bem E o bom que ele vai ter que Ele vai estar ocupado Ali ó Ele vai estar ocupado Porque um cara Ó Ele vai estar ocupado Então vamos Vamos lá Porque o do azul tá ali Ó O verde morreu Então dá tempo Vai 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 Eu tenho que ser rápido Tenho que ser rápido Tenho que ser rápido Ele morreu Ele morreu Até ele subir ali Ele não vai conseguir ver Tamo chegando Eu nem vou olhar ainda Eu só vou olhar Quando tiver chegado Nossa falta pouco Ele não tá olhando pra gente Vamos 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 continuar Não pode fazer muito barulho Porque se ele estiver ouvindo Eu escuto Sabia Eu escuto bastante Quando alguém tá chegando Eu sempre sei quando tá chegando Porque eu escuto o barulho Então eu vou ter que tomar cuidado Pro maninho não me escutar Vamos Ó Olha ele aqui ó Shhh Ó Tá abrindo o baú É eu acho que ele não escutou a gente Senão ele já tinha saído Olha ali ó Bom pessoal Vamos aí Vamos destruir a cama dele Enquanto ele mora Beleza Conseguimos destruir Vamos lá agora Caçar ele Ih Olha Olha o vermelho aí no meio Perigoso Perigoso Opa Peraí O do verde tá vivo ainda Nossa Ele tava atrás Olha se ele Nossa Se ele quisesse ter ido pra minha ilha Ele podia Nossa O cara deu sorte que aqui Eu vou Eu vou ir na ilha dele Fazer TNT E depois vou pra aquela ali do azul Beleza Bora 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 Vamos Bom Levamos outra ilha Com a estratégia Eu falei que era uma estratégia muito boa E é muito boa Então vamos lá Tamo sem esmeralda no momento Lembrando que eu não posso usar esmeralda Se pegar na minha mão Eu não posso usar ela Né Então Esse é o nosso complicado Eu vou Fazer aqui Mais uma TNT E o resto eu vou guardar né Porque caso eu morra A gente tem que guardar Não Eu vou deixar bloco comigo Que bloco não é Não é nada né Beleza Deixa eu ver se ele Nossa Delícia Fazer mais Eu vou fazer mais Beleza Aí Ó Ninguém tá indo pra minha ilha O bom que eu já destruí Os dois do Do lado da minha ilha Né O maninho que ficava ali E o maninho que ficava aqui E aí A chance de alguém ir pra minha ilha É muito pequena Porque vai ter que fazer ponte Tudo né Então até ficou mais fácil pra gente Deixa eu ver o azul O azul tá vivo ainda? Tá O azul tá vivo Então vamos lá no azul Vamos ser um pouco rápido Ai caraca Eu fiz um pouco errada Eu fiz um pouco errada Porque Eu devia ter É Não 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 é É Eu não Eu podia ter tacado Um pouquinho antes Nossa Ó o maninho tá ali Até Nossa Meu Deus Deixa eu Fazer aqui Continuar a fazer o resto Ainda bem que a nossa ilha Tá bem fortinha Né Então tipo É de boa Deixa eu pegar até Os nossos diamantes Lá no meio Que aí Agora Dá pra gente fazer Mais uma evolução É Mais uma É Tá certo E aí a gente pode ficar Bem mais forte Então Aqui Deixa eu Pegar aqui Boa Vamos lá Pra cá Tá A gente tá com 7 Dá pra melhorar a espada Se eu não me engano E Não Aqui Tá não Tô com todas Dá pra melhorar Fornalha Vamos melhorar a fornalha E Só Depois eu pego o resto Achei que daria pra Fazer mais alguma coisa Fazer o Bob Santo Bob Apareça Santo Bob Você está convocado Para proteger essa casa Né Bob Né Bob Né Bob Pô O Bob tá aqui O Bob vai proteger a casa Vocês já conhecem o Bob Né Bob Santo Protetor Então vamos lá Fazer TNT aqui E Agora guardar o resto Pra ninguém pegar Eu vou só com isso Eu devia ir com o bloco Mas Na verdade eu não preciso não Eu achei que eu tinha visto Partícula aqui Não Não vi não É Coisa da minha cabeça Ó o maninho ali ó Tá vindo aqui mano Ele não vai ser louco De vir aqui né Ó tá Eu vou falar Meu o maninho vai vir aqui Ele é Eu achei que ele não Se ele viesse aqui Ia ser um pouco estranho Tá Então eu vou fazer bloco Beleza Vamos Comer uma maçã Tamo bem equipado já Dá pra gente tentar Mais uma vez Ir lá no maninho E tentar destruir a cama dele Do azul E aí Caraca As duas camas foram destruídas Foram as camas que eu destruí Nossa Então ninguém tá indo pra cima Meu Deus Só tá indo eu Ai Calma Isso é ruim pra caramba né Vamos lá galera Agora eu vou fazer diferente Nossa o maninho não conseguiu nem Nem me tocar Tá preciso quebrar aqui rapidamente Quebra 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 E pronto Quebramos a cama Ah Ah É Tá beleza A gente quebrou a cama Não sei como Nossa Estouramos Beleza Já levamos mais um Agora Eu vou Deixa eu ver Tá eu vou Guardar os itens dele E na verdade Eu vou guardar não Vou fazer mais uma Mais uma TNT E tentar ir pro outro time lá Então Vamos ver se a gente consegue Agora eu vou guardar O que eu não usar né Diamante Boa Então vamos lá Ah Aqui Achamos um time que eu quero ir Galera Time do vermelho Time do vermelho É um time que a gente precisa ir Então vamos Vamos ser rápido Podemos demorar muito não Vai 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 Nossa A gente Como eu falei Tem três times vivos Não Minto Tem três times mortos E os três times Foi a gente que levou Meu Deus Tá complicado esse Bad Horse Eu não sei se eu vou conseguir Levar todo mundo não Porque daqui a pouco Eles vão começar a ir na minha ilha Deixa eu ver se o maninho Não o maninho nem sonha Que eu tô indo A gente pode usar aquela estratégia De novo De ir por cima O ruim é que se ele conseguir Ouvir a gente né Ou não Beleza Vermelho Nossa Vai Ó Ó Vamos no chill Vamos no chill Boa Boa Acho que ele não viu a gente Ó Ele tá ali ó Não viu Não viu E ele tava no meio Então é perigoso ele Deixa eu ver como é que tá aqui A linha dele Ó Ó Vamos esperar Vamos esperar ele pegar diamante Lá galera Vamos dar uma esperada Ele pegar diamante Porque aí né Já sabem A gente vai pra cima Ai caraca Que aflição Meu Deus Olha ele ali Olha vai Nossa ele já tá com coisa de diamante Pai do céu Pai do céu Pai do céu Tá vai 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 lá pro diamante Vai lá Meu Deus Ai eu tô com medo dele me olhar aqui Sabe aquela aflição Ai tá Tá complicada Eu não vou Eu não vou ser precipitado Não ele tá Deixa ele proteger Primeiro deixa ele proteger Porque aí ele vai Nossa Olha o cara aqui Ai papai Eu não vou nem comer nada Porque ele pode escutar Ai que aflição Que aflição Que aflição Vai 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 lá Vai 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 Nossa Caraca meu Eu tô querendo ir Mas ao mesmo tempo Tá falando Não vai 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 Não vai vai Deixa eu olhar Deixa eu olhar aqui Como é que tá É eu acho que como a TNT Eu não vou conseguir destruir Então é mais fácil Eu esperar ele ir embora Vai 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 lá Vai lá velho Vai lá Ele não vai sair não Ele não vai sair da ilha não Eu tô com medo De deixar a minha também Vai 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 Ai caraca Aí eu vou ir velho Ah vou ir galera Com a maçã dourada Galera pra piorar Minha internet caiu E voltou agora Eu acho Será que voltou? Tá Eu acho que voltou Ai meu Deus Ah tá dando lag no servidor Nossa Eu tô achando que é a minha internet Meu Que isso Lag Lag Ah não voltou Voltou Ó Fomos Ai eu taquei Nossa maninho Tá maninho nem Nossa nem Eu acho que ele ficou legado Calma Nossa maninho Tem coisa de Caraca Peraí Ah Nossa Nossa Tava com lag Meu Deus Eu não entendi nada Tá Esse maninho do vermelho É perigoso É perigoso demais Então a gente precisa ir com ele ali Porque cara Ele já tem coisas muito fortes Então a gente precisa tomar cuidado Deixa eu já fazer até a picareta São doze Tá São doze Tá Eu vou juntar doze Pra poder fazer a picareta Contra ele né Se não a gente vai perder Os Horrorosamente Fazer a picareta aqui Pronto Pegar aqui mais um pouquinho Nossa eu falei que essa ele é boa Do lado Nu Passei do lado Meu pai do céu Meu pai do céu Passei Pronto Tamo aqui de novo Aqui em cima No mesmo lugar Agora eu não vou errar Véi Nossa Ah não Denunciou Denunciou Beleza Vamo lá galera Quebra aqui Quebra aqui Vai 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 Quebramos Boa Vai 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 Nossa, a gente já levou A gente levou um monte de time já Deixa eu fazer mais bloco aqui A gente já vai pro time do lado Beleza Só vou guardar o que a gente não vai usar aqui, né Porque não adianta a gente ficar jogando o item fora, né A gente não tá também tão forte Vamos lá Beleza, ainda bem que eu já tenho uma picareta também Então já dá pra destruir rapidamente aquele Do time, peraí, o time Deixa eu ver qual que o time tá do lado aqui, é o time grey É o cinza, né O cinza já foi destruído, falta o pink Que é ali, ó, o pink nem tá vendo Ai meu Deus, ó, ó, tá no meio Nossa, eu vou na ilha dele sem ele ver Beleza Vamos na ilha sem ele ver Safadito E aí a gente leva do pink também Nossa, ele tá com diamantes Calma, tem que ser rápido Tem que ser rápido, porque ele já sabe que tamo aqui E quebramos a ponte Pode vir Tudo bem Você não sabe E que eu leio Nossa, espada diamante Também Ó, ó o truque Matei Caraca, Brasil E ó, ó, ó Não precisa disso Não precisamos de esmeralda Porque aqui é o desafio Não, não Opa Daqui a gente deixa pra cá A real que eu posso pegar aqui E é... Melhorar... Não, 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 não É, não vai dar pra melhorar nada por enquanto Deixa eu ver se ele deixou no baú Não É, não tem nada no baú que possamos usar Pronto, vou fazer mais... Não, não, vou fazer mais um... Mais uma... Não, tem, tem não dá Beleza Pronto Tamo bem Tamo bemzaço Tamo lindo Falta um time Pra gente conseguir ganhar E é o time do Yellow Yellow Na verdade a gente é o Yellow Falta o time do Grey Que é aquele ali mesmo Que eu estou olhando É aquele ali mesmo Que nós estamos olhando E eu vou fazer um... Nossa Que filho da mãe Que filho da mãe Arco Arco complicou É Complicou Porque o que acontece Pra gente conseguir tirar ela É só a gente ter no outro arco Ou a gente ter um Ender Pearl Pra chegar perto dela Só que A gente não pode fazer Ender Pearl E agora? Calma aí Estratégia Estratégia Pensa, pensa O que a gente pode fazer Ahn Me deu uma ideia Me deu uma ideia Me deu uma ideia boa Boa, boa, boa Ideia boa Ideia boa Ideia boa Deu ideia boa Vocês vão ver Vai dar bom Vai dar bom Já sabe né Podemos fazer Um bichinho Enquanto ela Mata o bichinho A gente Vai pra cima Eu errei o bichinho É, é melhor a gente Vamos juntar pra outro bichinho Ecaui Ai meu Deus do céu Nossa a ilha dele tá muito ruim Meu pai do céu Não vem nada aqui meu Que isso Nossa mano O menino tá aqui Não para de acertar em mim Ai meu Deus Vai ter que ser com o bichinho mesmo Ela vai ter que A gente vai ter que tacar um bichinho lá E ver o que vai dar Bom pessoal Vamos lá né Seguinte Já juntei aqui Pra poder fazer o próximo bichinho E como eu falei A gente só tem uma chance Nossa não Não juntei não É cinquenta Ecaui Achei que era Achei que era quarenta Não é cinquenta Nossa é caro o bichinho O bichinho caro Tá beleza Vamos Eu vou guardar o resto Porque né Já sabe né Nossa véi Eu tinha aqui E aí eu fui Ai eu fiquei Ai caui Eu fiquei esperando A toa Tá deixa eu ver Ó Ó o bichinho Ó o bichinho Vai bichinho Vai bichinho Vai bichinho Boa Chegamos Chegamos Agora o negócio coloco Agora o negócio coloco Temos um bichinho aqui Temos a TNT Botamos a TNT Vamos deixar ela explodir PPP PPP Beleza Foi Com a maçã Beleza Vem Ai Faltou muito pouco Brasil Eu se tira mal Eu se tira mal Ai caraca Eu consegui destruir ela Levar Nossa a cama foi muito Deu muito bom pra gente Deu muito bom Então agora a gente tem que ser Vamos lá Rapidão Vamos Não vou fazer nem TNT Como ela já Como ela já morreu Ela não vai ter Ela não vai ter mais Como é que eu chamo? Ela não vai ter mais Ai eu esqueci o nome Ela não vai ter mais arco Então ai fica mais fácil pra gente Então Já vamos rápido lá Não vamos perder muito tempo Falta Uma pessoa E Tá quase perto da gente Concretizar A nosso desafio De ganhar Sem Nenhuma esmeralda Eu não peguei Nenhuma esmeralda As 4 que eu peguei Eu joguei fora Então A gente vai conseguir fazer o maior desafio Do Bad Wars Que é Ganhar Sem esmeralda Cara E o pra Ó não E é sério Por favor Se você chegou até aqui no vídeo Sério E você não deixou o like Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui É sério A gente conseguiu levar umas 6 camas A gente matou 6 players diferentes E uma foi difícil pra caramba E você não deixou o like Meu Por favor Sério Deixa o like aí hein Pra ajudar Porque Isso me motiva a continuar Treinando Pra jogar melhor Bad War Pra vocês hein Então Vai deixando aqui E se você chegou até aqui Pode comentar Cauê Pro Não na verdade É Só se Eu posso morrer feiamente Aí você pode comentar Cauê Noob Então A gente não vai querer morrer feiamente A menina já tá ali no meio Eu acho que ela vai tentar ir na nossa ilha Eu acredito que sim Mas Enquanto ela estiver indo pra nossa ilha Nós vamos ir pra cima dela Nu Vem Nu Vem Aí Já era Já era Tá no papo Aí Eu pulei Não é pra pular Boa Aí galera Ganhamos O Bad Wars Sem precisar De esmeralda Então se você curtiu Você tá até aqui Pode comentar Cauê Pro Pode comentar Comenta Então é isso Muito graças Muito obrigado galera Tamo junto Até o próximo vídeo E não se esqueça de mandar Aqui embaixo Qual que é o maior desafio Que vocês querem que eu faça Então é isso Muito obrigado Falou E tchau